Uma boa tarde pessoal, saindo agora aqui de Bateguara, Sentida, Palmeira dos Ilhos, mostrando um pouco pra vocês aí dessa estrada por nós aí, usando a chuva, porque começou a chover agora, espero que vocês gostem desse vídeo, quem não for inscrito no canal, aí se inscreva, deixe seu like, ative o sino e bora pro vídeo. Muita chuva aqui em Alagoas. No mês de novembro não era pra estar chovendo assim, né, mas começou a chover e a chuva tá forte, hein. Almeira dos Índios choveu essa noite, alagou tudo, teve lugar lá que até muro das casas acabou derrubando. Mas estamos aí, levamos com cuidado, devagar, porque a pista molhada é complicada, né. Muito traiçoeira a pista. Aí vamos seguindo aí, com a graça de Deus, o povo não está chegando em Palmeira dos Ilhos. Estamos saindo aqui de Bateguara, ainda só 204 quilômetros. Beleza? Obrigado. Esse pedaço aqui já estão terminando de arrumar, ele caiu a metade da pista. Aí ali, caiu a metade da pista, mas já ajeitaram, aliás, caiu a pista toda agora, mas começou aos pouquinhos, foi aumentando, aumentando e tá ali, já terminado de ajeitar, agora só vamos fazer um acabamento final. O serviço foi rápido, foi legal, né? A gente precisa dessa pista aí pra poder descer pra Ibateguara. Ibateguara e Garanhão Inde. E a chuva aumentou, a chuva tá pegando pesado aqui. Daqui a pouco a gente tá passando aqui na entrada de São José da Loja, aí depois o nome dos Palmares e por aí vai. Sim, pessoal, estamos aqui na BR-104, que pega ali que Messias entra... pra Muricinho e segue pra Garanhão Inde. Aquele pedaço, esse pedaço, vai a rir também. Vai. Aqui, tá lá na frente, hein? Aquele pedaço, vai a minha frente. Tá lá na frente, hein? Tão na frente, tá lá na frente. Tão na frente. Olha ele explorando. É. Não, 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 não. Amém. 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 Ali a nossa direita agora é São José da Laje. Ali nesse bairro ali é o Armando Lira. Aí entrando pra mais pra direita ali vocês vão chegar em São José da Laje. A gente vai parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Parou a chuva já. Quem gostou do vídeo aí ó se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sino. E beleza velho. Fiquem com Deus. Até a próxima